Música Vandi, o Premier tem tanto tempo de estrada e tudo mais, é a primeira vez que vocês tocam aqui no Centro Cultural? Como é que é? Essa pergunta é legal. Aqui o Centro Cultural é a nossa casa, é quase que nem o Sesc Pompeia foi pra gente. Isso aqui temos um orgulho danado, quem vira o filme vai sacar. A gente carrega isso aqui lotado, pendurado, tênis, gente gritando, uma delícia tocar aqui. Lançamento do Quase Lindo, foi 83, 83. Lançamento do Quase Lindo, que tinha São Paulo, São Paulo. E era uma loucura, isso aqui bombava, era demais. Música Agora eu vendo, passando os anos, vejo, é um típico cabaré, que como na Europa existe músicos de qualidade, que tocam, que fazem humor, que dançam. Isso tem, são vários grupos na Europa que tem essa característica do Premier. Aqui o Premier tocava não em teatro próprio para essa arte de cabaré, mas tocava na rua, fazia as outras diferenças das coisas. Música 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 É ruim e é bom, é como no casamento, ninguém nunca falou isso, como no casamento. Não, mas é o máximo mesmo, porque dá confusão, você começa a ficar meio cansado, mas em contrapartida, você começa a ver os detalhes, você começa a se entender com o olhar, o ouvido chega junto, quando não está afinado. Então, vire os grandes grupos, os grandes grupos mundiais, vão ficando melhores, até que eles ainda consigam tocar e cantar, né? Então a gente ainda está conseguindo, vamos ver até quando. Oi! O que você está achando dessa cena de documentário musical que está rolando, o festival inédito? Eu tenho que dizer o que é verdade e óbvio, é o máximo, porque um monte de gente fica a par de pessoas que nunca viu e não tem como, às vezes, porque às vezes vê um show, vê um fragmento na TV, mas você entendeu o processo todo, o cumprimento está acontecendo isso. Quem viu, fala, cara, eu não sabia que tinha essa história, esses acontecimentos. Por extensão, é igual com todos os outros. Viva o inédito ou inedite. Mal e mal sabia da cara dos caras, né? A gente via na capa do disco, mas nunca, nunca, era uma coisa que a gente tinha falta. E agora, é uma coisa que, não só os shows, mas os documentários mostrando a vida, mostrando como um disco foi feito, ou como era o processo de criação, o processo de desenvolver uma música, uma ideia. Isso é maravilhoso para a gente, né? E ter um só de músico, então, é maravilhoso. Por exemplo, teve o Jaco Pastórios aí que eu não vi, e eu estou louco para ver agora, né? E, entre tantos, né? O do Premiere eu já vi. E você acha que o Premiere sempre teve uma coisa de ir meio pela contramão, ser independente, não foi uma banda que caiu na mídia completamente? Você acha que agora, com o documentário, agora vai rolar? É, pois é. Rola mesmo em outros planos. Olha, quer saber, o que nós estamos fazendo aqui, o que fizemos acolá, etc e tal, só fizemos em função desse upgrade que o documentário deu. É verdade. É sempre lindo andar na cidade em São Paulo O clima em grana, a vida em grana, em São Paulo A japonesa rouba no destino, morra em grana, em São Paulo Gatinhas punk, o jeitianque de São Paulo Na grande cidade me realiza, morando no PMH O periferia, a fave que escurece o dia Não vá se incomodar com a palma de São Paulo De São Paulo Matais baratas, palmas na roda de São Paulo E pra você, criança, tá que pensar De Paulo e São Paulo Banho do Tietê, o Vertebeu Na grande cidade de Galiza Morando no Pernambuco Na periferia, a fábrica escura e subia Chora, menino, freguesia, coloca um praga De louvando aqui, aqui Vila, sonha, vila, eva, vila, 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 carla, moro, vila Pari Muda o campo, tinta, entorre, perim Brás, brás, perim Múmer de rosto Barra afunda E o perigo no Matarazzo Corra, penhala, passe Pintupã Tudo no fim A tua perna quebrará Rodina No fim de semana É São Paulo Múmer de rosto Lavar o carro Comendo um churô É bom pra cor Um ponto de partida Pra subir pra brilhar Em São Paulo Terraço, Itália Já guardiando o chão Múmer de rosto Da grande cidade Que realiza Morando no Pernambu Na periferia A pavre que escurece o dia Na periferia A pavre que escurece o dia Na periferia A pavre que escurece Já Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto